Artigo apresentado para o SBE 16 Brasil e Portugal, intitulado a vegetação urbana como condicionante de mitigação de ilhas de calor. Por Brenda Silva, Tatiana Xavier e Cristina Engel. A falta de planejamento urbano decorrente do avanço da urbanização e de um crescimento urbano acelerado tem reduzido as áreas de vegetação nos centros urbanos, gerando ampliação das superfícies retentoras de radiação, sendo fatores que influenciam no microclima, ampliando o desconforto térmico. Essas ações antrópicas e suas interferências com o uso e ocupação do solo são causadoras da formação de fenômenos climáticos como ilhas de calor. A pesquisa avaliou os impactos da formação de ilhas de calor e a influência da vegetação no conforto térmico urbano a partir do sistema de informação geográfica e da temperatura de superfície terrestre. A área de estudo é a cidade de Vitória Espírito Santo, Brasil, que possui um clima tropical úmido, sofrendo influência da umidade vinda do Oceano Atlântico. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica e obtenção das imagens para avaliação por meio de mapas termais que possibilitaram análise de dados a partir das bandas utilizando técnicas de censureamento remoto, empregando métodos de coelho, correia e nascimento 2013 e coelho e correia 2013 e o soft shark giz. Na composição falsa cor natural é observada uma expansão da mancha urbana, limitando assim a vegetação. Na composição do infravermelho colorido é observada a vegetação presente em vermelho, sendo possível visualizar pequenas regiões vegetadas no meio urbano. A maior concentração de vegetação está na área do Parque Estadual Fonte Grande, na área de preservação do manguezal e na área preservada ao redor do aeroporto. As áreas com intensa urbanização e sem vegetação se tornam ambientes propícios para a absorção e retenção da radiação solar, apresentando temperaturas mais altas, de 29,1 a 49 graus Celsius. Onde a vegetação está presente, constatam-se temperaturas mais baixas, entre 23,1 e 27 graus Celsius. Os resultados apontaram a influência da urbanização no microclima urbano, ocasionando temperaturas elevadas, alterações no microclima e a formação de ilhas de calor. Foi constatada a redução de calor nas áreas verdes sendo registradas, temperaturas mais baixas, verificando a importância da presença de vegetação na mitigação de ilhas de calor e na promoção de um microclima urbano mais confortável para cidades com características climáticas como Vitória. Sendo o planejamento urbano ferramenta importante, principalmente na inserção de parques e de áreas vegetadas no meio urbano para a melhoria do conforto térmico.